Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Artalk News, seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. No programa de hoje falaremos sobre um relatório internacional com os artistas mais vendidos do mundo e falaremos também sobre uma polêmica envolvendo o certificado de autenticidade de uma das artistas mais importantes do Brasil, além das principais exposições daqui. E então não sai daí, fica até o final que eu tenho certeza que você vai adorar esse episódio. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bem, Thaisa. Hoje a gente tem duas notícias que são importantes e tem vários desdobramentos. Então vale a pena a gente gastar um tempinho com elas. E eu queria falar da primeira notícia, que é sobre o relatório que se chama Top 100, ou Top 100, do Hillcox. O que eles fazem? Eles fazem uma análise do ano e eles fazem um relatório tudo ligado ao mercado de arte, em relação à compra e venda de obras de arte. Bom, eu tenho aqui uma lista de coisas que são as mais importantes e eu vou ler isso para vocês. No ano de 2022, o artista ou os artistas que mais venderam foram o David Hockney. O David Hockney é um artista inglês. E o Abaldia, que é um artista africano que mora nos Estados Unidos, antes de falar francês, e ele teve uma quantidade de obras muito grande vendidas em 2022. Outra coisa interessante, que a tendência de 5 anos, essa tendência de 5 anos, mostra que as vendas de arte contemporânea atingiram um pico em 2021 e o número recorde de obras foram vendidas em 2022. Mas a arte está sendo vendida no que se chama de tinta úmida, ou wet paint, que basicamente são o quê? São as obras de arte que saem diretamente dos ateliês, dos artistas, e que ainda não completaram 2 anos de vida. E elas já vão a leilão. Então, teve um aumento de 166% no número de obras desse estilo, ou seja, novas, vendidas em leilão em 2022. Muito interessante isso, né? Você vê que o leilão está vendendo muito do que se trata de mercado primário de obras de arte. Vamos lá, sobre as tendências desse relatório. O David Hockney lidera o ranking de valor de vendas em 2022, gerando 75 milhões em vendas de obras de arte feitas dos trabalhos dele criados depois de 2000. Ele foi seguido pela Ayo Kusama, com 62 milhões, Yoshimoto Nara, com 49 milhões, o C.Y. Pwombly, com 46 milhões, e o Adrian Gennie, com 34 milhões. O interessante é que esse Adrian Gennie, ele não é um artista americano, é um artista estrangeiro. Vou mostrar umas imagens dele. E isso mostra que alguns artistas que não são europeus, ou não são americanos, estão fazendo sucesso. Desculpa, o Adrian Gennie, ele é espanhol, então ele é europeu. O Abudia, que vendeu em 2022, 75 obras, seguidas pelo Damon Hirst, o nosso eterno Damon Hirst, com 73 obras. O Edgar Plans, com 65 lotes. O Yoshimoto Nara, com 62, e o George Cairnwick, com 61. Aliás, eu queria fazer uma correção. O Adrian, ele não é espanhol. O Adrian, ele é romeno. Olha que interessante. Quem é espanhol é o... Espera um pouquinho que eu vou olhar. O Edgar Plans. Tá bom? Eu não sei nem como se pronuncia. O Edgar Plans, em espanhol. Bom, o Banksy gerou a maior venda de obras nos últimos cinco anos, faturando 205 milhões em leilões, com obras pós-2000. Isso significa que o Yoshimoto Nara, isso foi seguido pelo Yoshimoto Nara, com 189 milhões. O George Kondo, com 183 milhões. A Kusama, com 173 milhões. E o Kols, que é com 136 milhões. O Kols, ele é um artista muito emblemático. Ele tem aqueles bonequinhos, eu vou mostrar aqui. Ele vendeu o maior número de lotes nos últimos cinco anos, com 397 obras vendidas, excluindo as impressões, edições limitadas. Num total, ele faturou num total de 136 milhões de dólares. Ele é seguido por Yoshimoto Nara, com 269 lotes. O Damien Huss, com 226 lotes. O George Kondo, com 219. E a Yayoi Kusama, com 181 lotes. A pergunta é, será que o Banksy está sendo desbanksy, ou desbancado pelo Kols, no estilo de arte de rua? Talvez. As obras do Banksy geraram um valor de 205 milhões em leilão, nos últimos cinco anos, até 2022. Enquanto o Kols, ele vai para o topo da lista, com o maior número de peças vendidas nesse período. Apesar do Banksy estar no topo da lista, em valor nos últimos cinco anos, a procura pelas obras dele caiu bastante, 73%. Interessante isso, né? Agora, falando um pouco mais dos outros. As obras mais recentes de Hockney arrecadaram 75 milhões, quase quatro vezes mais o valor da venda em 2021. A pintura mais valiosa do Hockney, chamada Winter Timber, foi vendida por 20 milhões pela Christie's, em Nova Iorque, em novembro. Embora o americano Kols tenha vendido mais obras entre 2022 e 2018 do que qualquer outro artista, o número de peças em leilão caiu 83% desde 2019, indo para 17º lugar. No ano passado, o artista contemporâneo, que é o que eu já falei, o Abu Diyah, liderou a lista com 75 obras vendidas. Na sequência, vem o Damon Huss, que voltou a emergir, com o segundo lugar, vendendo 73, com o número de lotes vendidos mais que dobrando com relação a 2021. Muitas informações e eu queria falar um pouco sobre esse assunto. Por que diabos essas obras estão sendo vendidas por tanto dinheiro? O que acontece nesse mercado mundial? E por que os Estados Unidos sempre lideram? Existem vários fatores. Eu vou pôr aqui um mapa dos bilionários no mundo para vocês terem uma ideia. Nesse mapa vai aparecer os bilionários no Brasil, acho que são 24, que é basicamente o mesmo número de bilionários em Londres, ou, desculpa, na Inglaterra. Mas o número de bilionários nos Estados Unidos, ele é muito maior. Quase que a soma de todos os bilionários do resto do mundo estão nos Estados Unidos. Então existe muito dinheiro lá. Existem vários motivos por que essas obras de arte custam tão caro ou por que elas subiram o preço tão caro. Os Estados Unidos têm um sistema de taxação onde você pode doar essa obra de arte comprada ou doar parte dessa obra de arte comprada para um museu. E esse valor é deduzido do imposto de renda ao longo de um tempo. Então deixa eu explicar. Imagina que você tem uma empresa, um dos bilionários, e você fatura... Não vamos falar sobre o que você fatura, vamos falar o que você paga de imposto normalmente numa empresa. Uma empresa dessa paga 500 milhões, 100 milhões de dólares por baixo, por ano, em taxas. Agora, quando um artista, desculpa, quando um colecionador compra uma obra de arte em um leilão e ele paga 50 milhões de dólares, o que ele faz com essa obra de arte? Existem taxações. Então, basicamente, em muitos dos casos, ele pega essa obra de arte e manda para um porto livre. Para não complicar muito a história, o que é um porto livre? Porto livre são zonas livres de taxação. Você tem em Delaware, você tem na Suíça, você tem em Singapura. Então, tudo vai para dentro de um porto livre. Então, para você ter uma ideia, a quantidade de obras estimada num porto livre na Suíça está por volta de 100 bilhões de dólares em obras de arte guardadas dentro de porto livre. Essas obras ficam lá e elas podem ser negociadas entre uma pessoa e outra dentro do porto livre sem pagar nenhum tipo de taxa. Elas só vão pagar algum tipo de taxa quando elas saem do porto livre. Mas, quando elas saem do porto livre, já não é uma taxa de compra. É uma outra taxa, que é uma taxa de movimentação. Eu não sou um contador, muito menos um contador de entendimento das leis americanas. Mas, se essa pessoa pega esta obra que ele pagou 20 milhões e ela valorizou com o tempo para 100 milhões, e ela pega essa obra e doa para o Metropolitan, por exemplo, ela pode, depois, descontar, deixar de pagar taxas no valor, obviamente, não dá para fazer isso tudo em um ano, mas, ao longo de 10 anos, descontar esse valor dos impostos que ele paga para o governo americano. Então, é um grande negócio fazer isso. E aí, o que? As casas de leilão sabem disso. E por que as casas de leilão fazem isso melhor do que ninguém? Porque, na casa de leilão, esse preço se torna oficial. Enquanto, na compra de uma galeria, é difícil oficializar as coisas. Numa casa de leilão, é um preço público. Então, você foi lá e você paga 100 milhões, mas esses 100 milhões são públicos. E depois ele volta, vai a 200 milhões, é tudo público. Então, você usa isso como documentação para evitar pagar o imposto de renda. Então, as grandes fortunas ganham muito dinheiro comprando obras muito caras. E isso justifica um pouco por que os americanos compram tanto obras de arte. Porque é uma excelente forma de descontar impostos e deixar de pagar. Então, ele comprou a 20, deixou valorizar, quando volta a leilão, volta a 100, ele doa isso e tudo aquilo pode ser descontado. Então, o que ele ia pagar, ele pagou a 20 e economizou 100. Eu sou um péssimo contador, é só por cima. Quem for, quem entender um pouco mais dessas leis, eu adoraria fazer um vídeo completo explicando como é esse sistema de taxação americano que mostra por que o mercado americano de arte é tão valorizado. Enquanto nós pagamos todos os impostos, estão sempre duros, nós sempre, os proletários aqui, sempre pagando mais impostos do que as grandes fortunas. Isso é uma justificativa de por que esses valores estão tão altos. Enfim, o interessante é que você vê que tem muito artista que está saindo com a obra de arte do estúdio e está entrando diretamente no leilão. Porque, normalmente, o leilão é quando troca de mãos entre colecionadores e não quando sai do próprio artista. A minha opinião pessoal, e eu gostaria muito de ouvir a opinião das outras pessoas, é que, quando isso acontece, é que é uma outra forma da Christie's de poder supervalorizar a obra para que um comprador possa pagar caro e possa usar todo esse sistema de taxação. E isso valoriza a vida de todo mundo. Muito interessante isso. Vale a pena pesquisar mais a fundo. Eu queria muito pesquisar mais a fundo. Eu queria muito entrevistar alguém sobre esse assunto. O que você achou? eu achei os números realmente exorbitantes. São muitas informações. Quem quiser depois ler com calma, ler a matéria completa no Arte Ref, a gente também disponibilizou no Arte Ref o relatório completo com todos os gráficos, todos os rankings. Tudo muito aprofundado, isso tudo que o Paulo colocou aqui. Mais uma coisa que eu queria falar aqui. Eu queria falar uma coisa interessante. Nesta vez, os artistas que estão no top, no ranking, um deles é africano e o outro é romeno. E a Yorikusama, que é japonesa. Sim, todos os japoneses, exatamente. Desculpa. Então, a gente não está falando só de artistas europeus. A gente está falando de artistas de vários outros países. Existe uma tendência de amor pela África ultimamente. Esse ano, 2022 e 2023, o amor pelos africanos cresceu muito no mercado de arte. E eu digo o seguinte, a gente até comentou em outro vídeo que logo, logo vai entrar no ar, é que logo, logo, talvez seja a grande chance da América Latina. Agora, esses artistas, eles não moram na África, eles moram, por exemplo, o romeno mora em Berlim e o africano mora em Nova Iorque. Então, são artistas de origem de outros países, mas que hoje participam do mercado principal, ou na Europa, ou nos Estados Unidos. Então, eu acho legal você desromantizar essa visão do mercado e a gente entender que esses valores exorbitantes não são, não adianta a gente se enganar e achar que é pelo traço do artista que ele vale 200 bilhões. Não é porque o Banksy tem um lindo estêncil ativista que ele ganhou tanto, que ele rendeu tantos milhões de dólares. É importante a gente entender que o sistema da arte envolve muitas questões como essa que você estava explicando. Mas, o que me interessou muito nessa notícia, eu como também artista mera mortal, foi ver o ranking e ver os nomes que apareceram mais. Alguns já são grandes conhecidos aqui desse canal, inclusive. Outros eu não conhecia tanto. E aí, eu gosto de dar essa estalqueada nesses artistas que eu, por exemplo, não conhecia ou não conhecia tão bem, ou não conhecia os trabalhos atuais. e aí a gente dá uma navegada sobre a narrativa desses artistas, o que eles estão fazendo, onde eles expõem. Então, a minha recomendação para artistas mera dos mortais como eu é dar essa estudada, entender também o porquê que esses artistas estão em alta nesse momento, estão tendo um papel tão relevante na arte contemporânea. Sim, eu queria muito estudar o Abudinha, porque ele vem da Costa do Marfim, que é uma ex-colônia francesa, então ele fala francês. E como foi o processo de ele entrar dentro do mercado? Se ele veio através de algum gatekeeper, veio através de um galerista, alguém que descobriu, alguém que fez essa parte de apresentar esse artista para os grandes colecionadores. Vou escrever uma matéria sobre ele então, tá? Aguarde. Ótimo. Ótimo. Stalqueando é aprender, né? Com certeza, eu adoro, por isso que eu tô falando, eu aprendo muito quando eu vou stalkear artistas. Vamos pro Brasil agora? Vamos lá. Bom, Tarsila do Amaral, peraí que deu uma porrada aqui, vou começar de novo. Bom, Tarsila do Amaral, nossa amada artista, virou pivô de uma briga judicial por supostos desenhos perdidos quando um tradutor premiado, Alípio Neto, entrou na justiça contra duas das maiores pesquisadoras da obra de Tarsila do Amaral, além da Base 7, que é a produtora do Resoné, o catálogo Resoné, o livro que reúne todos os trabalhos principais da artista. Bom, a causa é o seguinte, o dono desses desenhos, ele herdou esses desenhos e ele tá pedindo que essas pessoas, ele tá pedindo que alguém, pelo amor de Deus, reconheça a autoria de um conjunto de ilustrações que diz ele que são da Tarsila, que retratam o litoral brasileiro e são desenhos que ele herdou, então ele quer a certificação dessas, na verdade são rascunhos, vamos colocar aqui na tela pra vocês verem, pra ele poder vender essas obras e quitar as dívidas de um divórcio. E aí, de acordo com o processo, a série de 15 desenhos em Nanquim são datados dos anos 20 e valeria até um milhão de reais. A ação que ele tá movendo, então, argumenta que a venda dos desenhos depende do certificado de autenticidade que deve ser feito por especialistas, já que com esse documento os trabalhos poderiam ser incluídos numa eventual reedição do catálogo Resoné, que é a publicação mais importante da obra da Tarsila e é considerada uma referência pro mercado e isso sim atestaria a legitimidade dessas obras pra ele poder comercializar. Como as obras não constam no Resoné e não foram certificados pelas especialistas e nem pela herdeira da Tarsila, elas não têm nenhuma validade pro mercado no momento. Então, ele começou aí essa busca pela certificação. Então, primeiro ele foi buscar essas duas pesquisadoras que fizeram parte da equipe responsável pela elaboração do catálogo e a resposta que ele teve foi que elas não teriam como opinar sobre isso já que existe um combinado entre essa equipe que é praticamente um conselho pelo qual eles só podem se manifestar em grupo e não houve ainda essa manifestação. Então, ele foi procurar a empresa Base 7 que é a produtora desse catálogo que diz que a empresa também não tem autonomia nem autorização pra dar autenticidade pras obras já que eles receberam as informações e apenas produzir o catálogo. Por fim, ele procurou então a sobrinha-neta da Tarsila do Amaral conhecida como Tarsilinha que é a detentora dos direitos autorais da Tarsila. Aí olha só que interessante. Segundo ele, a Tarsilinha disse que avaliaria sim as ilustrações e que se ela ficasse em silêncio isso significaria que as obras são verdadeiras. Achei tão poético isso. E aí, de acordo com o processo Tarsilinha ficou o quê? Ficou em silêncio. Mas, é claro que isso não resolveu a situação dele afinal de contas o silêncio não pode ser usado como uma comprovação de autenticidade das obras então ele continua sem uma resposta. Essa história é uma longa história tem mais um monte de babado treta e confusão em volta disso. Quem quiser saber a história completa tchim tchim dá uma olhada lá no nosso site do Arte Ref mas em suma a situação é essa. A gente espera que o semistério seja desvendado afinal de contas é sempre um ganho na minha opinião muito grande para o Brasil a gente ter obras e desenhos da Tarsila ou outros artistas tão reconhecidos como ela já que ela é uma das artistas mais valiosas do nosso país inclusive trago notícias de que a gente estava falando de leilão agora há pouco e valorização de obras de arte no momento a tela A Lua por exemplo que foi comprada pelo MoMA o Museu de Arte Moderno de Nova York em 2019 foi vendida por 75 milhões de reais e já a obra A Caipirinha bateu o recorde da Tarsila e saiu por 57 milhões de reais num leilão da Bolsa de Arte em 2020 agora Paulo conta pra gente o que significa você ter que bater na porta de alguém e pedir ajuda com o certificado de autenticidade esse é um assunto complexo pelo seguinte eu sempre a gente tem uma piada interna que é um conto do Jean Paul Sartre que é uma história de uma mulher que trabalhava nessa empresa e ela foi convidada pra um jogo de cartas e ela tá jogando cartas com todos os chefes dela e no jogo de cartas os chefes começaram a fazer piadas machistas e ela começou a ficar possessa e ela perguntou bom se eu rir eu tô sendo conivente com essas piadas esdrúxulas se eu brigar com os meus chefes eu tô sendo eu tô indo eu posso até ser despedida então eu não posso nem rir eu não posso brigar o que eu faço? ela resolveu desmaiar porque quando ela desmaiou os chefes ficaram preocupados o assunto foi outro e tudo deu certo no final então ela desmaiou esse é um caso de desmaio típico porque o que acontece é o seguinte se você diz que a obra é verdadeira e depois alguém através de carbono 14 ou algum tipo de pesquisa mais profunda prova que ela é falsa a casa cai a casa cai de um jeito e a a tarsilinha por exemplo ela não ela não precisa entrar numa situação de risco como essa então o silêncio dela eu digo que foi o desmaio ela não falou porque ela desmaiou e eu te digo aconteceu um caso comigo um escritório de advocacia entrou em contato comigo me mostrou uma peça e essa peça estava com uma autenticação de um crítico de arte e eles pediram para eu autenticar isso já sei você desmaiou é então o que eu fiz eu liguei para um amigo meu que é leiloeiro e falei olha aqui é essa obra ela me parece estranha e o leiloeiro falou em três segundos paula essa obra é falsa eu falei pronto eu aqui falando isso em rede nacional eu falei pronto então um falou que é falso o outro falou que é verdadeiro onde eu fico se eu falar que é falso eu vou ter que provar que é falso porque existe um crítico que diz que é verdadeiro existe um escritório de advocacia que quer que seja verdadeira se eu falar que é falso eu tenho que provar se eu falar que é verdadeira eu estou ratificando uma obra falsa e aí se tiver um um desdobramento dessa dessa coisa quem vai ser indiciado ou quem vai participar dessa bagunça eu então eu resolvi desmaiar na verdade eu não desmaiei eu falei olha eu vou pesquisar e eu volto a falar com você e eu não pude a gente se fala a gente marca a gente combina me liga me liga e eu eu não pude eu não pude por quê? porque se eu falasse que é falso eu poderia estar cometendo um engano e se eu falasse que é verdadeiro eu poderia estar cometendo então eu preferi me isentar e deixar alguém com mais competência do que eu para avaliar o que foi pedido na época eu entendo o caso da Tassilinha eu entendo o caso de todos os produtores sobre isso e eu conto mais um caso por isso que a gente diminui o número de notícias hoje porque tem uma série de desenvolvimentos sobre o que a gente vai falar tem o quadro do Da Vinci o Salvatore Monde que todo mundo ficou sabendo que foi o recorde mundial de venda de obra de arte o Salvatore Monde para quem não sabe em 1950 ele foi vendido por 45 dólares não foi 45 mil não foram 450 mil dólares foram 45 dólares há quanto tempo atrás? desculpa 1950 tá mas eu não preciso ir longe em 2003 nós já estávamos vivos Thais em 2003 ela foi vendida por 10 mil dólares 10 mil dólares ok e depois em 2013 ela foi comprada por um coleção um banqueiro suíço por 70 milhões os números não estão muito fortes aqui na minha cabeça porque eu estou falando mas assim só para você ter ideia de tamanhos da escala da escala então esse suíço comprou por 70 milhões de dólares e fez um flipping o que é flipping? flipping é quando você não deixa nem a obra esquentar na parede você já compra já tem alguém para vender passa reto então ele comprou e já vendeu para um oligarca russo pelo dobro do preço pelo dobro 170 milhões de dólares e depois essa obra o que ela foi? ela foi para uma exposição no British Museum não sei se foi no British Museum mas foi numa entidade num grande museu britânico onde o curador autenticou essa obra como sendo verdadeiramente do da 20 quando ele autenticou por quê? porque ele não ia fazer uma grande exposição uma grande retrospectiva do da 20 e colocar uma obra que talvez fosse do da 20 então como ele também precisava ele falou não eu autentico que essa aqui é verdadeira e pronto tanto é que e aí o que aconteceu a gente já sabe foi comprada por 450 milhões de dólares pelo sheik da Arábia Saudita o fato é que o sheik da Arábia Saudita não quer saber de uma reavaliação da obra de arte ele não quer pôr em dúvida ele falou não aquele cara falou e é fato eu não quero mexer nisso porque senão eu estou aqui parecendo o Justin Bieber comprando uma obra por um milhão e meio e agora está valendo 40 mil dólares eu vou ficar quietinho aqui no meu canto então essa questão de avaliação de obra de arte ela é complexa o catálogo razão esse caso dessa obra dá um um vídeo especial super essa trajetória toda do Salvador de Mungu super super dá completo realmente dá então eu realmente eu entendo o caso de todos foi já feito um catálogo razonei quando você faz um catálogo razonei você busca as obras da pessoa e de repente você vê que apareceram obras que não tinham sido catálogadas é super possível que isso tenha acontecido como também é super possível que essas obras não sejam da Tarsila e aí quem é que vai arriscar boa questão boa questão olha eu faço votos de que ele consiga pagar a dívida do divórcio porque não está fácil não está fácil não está fácil não está fácil aguardem próximas atualizações sobre o caso em breve trazemos o que está acontecendo não percam eu estou super curioso isso coloquei aqui embaixo o que vocês acham sobre essa história de ter que desmaiar para não certificar uma obra de arte você desmaiaria? o Paulo desmaiou eu também desmaiaria sem pensar duas vezes vamos para as exposições? vamos lá no dia 29 de setembro teve a inauguração do Museu de Arte Contemporânea da Bahia aqui em Salvador o novo equipamento da capital baiana fica no prédio onde antes funcionava o Palacete das Artes uma construção tombada pelo IPAC foram investidas cerca de 2 milhões de reais para promover várias adaptações para receber as obras e os projetos de arte contemporânea no prédio além de um café também e para a inauguração do museu algumas obras foram transferidas do Museu de Arte Moderna da Bahia além da apresentação da exposição individual chamada Agô do Ayrson Herak que é um dos principais artistas baianos da atualidade e o Mac Bahia fica no bairro da Graça em Salvador recomendamos essa visita legal o MASP escola apresenta agora em outubro de 2023 seis cursos online de estudos críticos de uma forma intensiva e online os cursos tem o objetivo de ser um espaço de debate e questões políticas sociais da atualidade as datas e valores da programação você pode encontrar dentro do site do MASP o MAC Ceará o Museu de Arte Contemporânea de Ceará recebe a exposição imersiva gratuita e interativa Terra de Gigantes com concepção e curadoria de Daniel Lima a mostra traz nomes como Catumirim Dayara Tucano na Nova Asconcelos de Sara Marçal e Danilson Baniua o MAC Ceará fica no centro Dragão do Mar de Arte e Cultura na Praia de Iracema em Fortaleza legal e a Galeria Gentil Carioca aqui em São Paulo apresenta Ocultas Marés de Ana Silva e Marcela Cantuária na sede aqui de São Paulo como já falei com curadoria de Raquel Barreto a visitação acontece até o dia 11 de novembro de 2023 a Galeria Gentil Carioca aqui em São Paulo ela é muito interessante porque ela não fica ela fica fora um pouco do circuito das galerias de arte e ela fica numa ruazinha de vila perto da Consolação muito legal ali vale a pena conhecer é uma pequena galeria mas a Gentil Carioca tem mostrado trabalhos muito legais todas as notícias e exposições que nós trouxemos ao longo desse episódio você encontra completas lá no nosso site do Arte Ref não deixe de visitar não deixe também de se inscrever na nossa newsletter a gente manda uma newsletter só por semana mas ela é cheia de informação importante para vocês muito obrigada para quem nos acompanhou até o final também não deixe de recomendar esse vídeo ou esse canal para os artistas e artistas que também vão gostar recados finais Paulo? não, é isso aí hoje já teve barraco o suficiente muito obrigada a todos e a todos e até a próxima tchau pessoal tchau tchau tchau